O programa para criar lojas dentro do aplicativo do Quai ainda está disponível? É possível habilitar? Bem, eu te mostro nesse vídeo. Vamos abrir aqui o aplicativo, lado direito inferior em seu perfil. Agora nos três pontos lá do direito e clique na opção de Central do Criador. Junte-se ao afiliado da loja do Quai. Recomende produtos Ganhe Comissão. E olha só, para ativar essa função você precisa ter, não ter sofrido nenhum tipo de infração, ter mais de 100 mil seguidores e ter mais de 10 publicações. No meu caso aqui, eu só não completei ainda os 100 mil seguidores. Aí só basta você clicar aqui nessa opção do lado direito inferior. Ao continuar, você reconhece que tem pelo menos 18 anos e concorda com os termos de serviço. E depois se eu botar em juntar-se. Mas como eu não tenho aqui essa função, olha só. Eu vou voltar aqui, pois eu preciso te passar uma informação. Fala como é que chega na Central de Ajuda. Três pontos lá do direito. Configurações. Central de Ajuda. E aqui ó, vender no Quai. Sou streamer e criador. Queria vender produtos no Quai. Desculpa, essa função de vender produtos através de vídeo e transmissão ao vivo ainda está em fase de testes. Só está aberto a alguns usuários por convite. Basicamente é isso. Bem pessoal, tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário desse vídeo para tirar sua dúvida.